Todos de fato hoje foi aprendido o adolescente de iniciais WDSP de 17 anos na sua própria residência lá no bairro Provida e mais uma vez o Disque Denúncia funcionando brilhantemente 992 15 0606 tem se mostrado um instrumento eficaz no combate à criminalidade e lá foi localizado então esse aproximadamente meio quilo talvez um pouco mais, uns 600 gramas de maconha e mais 7 embalagens individualizadas contendo também maconha a operação foi feita hoje no dia 10 de 2 de 2019 e eu só tenho a parabenizar a todos que dela participaram com resultado positivo acreditamos que essa droga seria distribuída agora no fim de ano nesse período festivo e agora foi retirada então e apreendida vai ficar e mandaremos então para que ela seja examinada por peritos oficiais ou seja... ...